RDP Internacional Portugal Antena 3 É grátis que se leva à música Backpack for More O novo álbum de Sean Derman com o ídolo número 1 Let's go Chutos e pontapés ao vivo No Mod Club 722 College Street Domingo 22 de Maio Às 8 da noite Se alguma vez já foi à Nova Escócia Já sabe porque Alexander Kidd Escolheu fabricar ali a sua cerveja Em 1820 Peça Alexander Kidd em garrafa ou imperial Na Pizza Nova oferecemos-lhe qualidade E ingredientes frescos selecionados Quando encomendar pizza escolha qualidade 14 de Fevereiro Dia dos Namorados Envie uma mensagem de amor Para quem mais gosta As melhores mensagens Serão selecionadas e divulgadas Durante o Dia dos Namorados Dê um passeio pelo Carvalhal em Troia E visite a Casa das Peles O BCP Bank oferece-lhe a taxa imbatível De 4,99% por 5 anos BCP Bank O Banco da Comunidade Portuguesa Associação A CIDADE NO BRASSE